Olá pessoal, estou aqui com o Fábio Diniz, ele que é da equipe da Vila Piauí. Fábio, mas que golaço foi esse que a gente acaba de assistir? Conta do gol e conta da classificação se vocês já estão na próxima fase. Primeiramente, bom dia, né? Graças a Deus, tive a felicidade de poder entrar na partida e acertar um belo chute, né? Um golaço que, para mim, é difícil explicar, né? E pela classificação, um jogo duro, bastante movimentado, a equipe da Pernambuco muito boa. E Deus agradecer, ou agradecer a Deus e só por isso mesmo.